DJ Rubio tá aí Hoje o mundo tá mudado, maldade no coração Facilou seu inimigo, aperta a sua mão Nessa vida que nós leva, tô com Deus, não tô sozinho Cada progresso que canta, vê o olho de Zé Bovinho E toma cuidado menor, que os homens tá aqui do lado Faça bruxo, maquinado e tu já sabe qual que é Tamo enrolando os cabos, no estado de São Paulo Nove empinando o rabo, em cima da Teneré No estilo brasileiro, os menino é maloqueiro Só porque nós é funkeiro, o nego vem me criticar Invejoso perde a linha, quando vê várias novinha Pergunta lá pra sua filha, pra quem que ela quer daqui Os menor tá na conduta, Zé Bovinho se assusta Se não gosta, nem me atura, não passa pela vontade É o menor que tá na voz, e os moleque a que destrói E no som do tamborzão, tocando nas comunidades E se hoje eu tô aqui, tô vivendo meu momento Porque nunca vacilei, quem vacilou só lamento Sempre na atividade, mantendo minha humildade Não vivo como covarde, puxa lá meu fundamento E se hoje eu tô aqui, tô vivendo meu momento Porque nunca vacilei, quem vacilou só lamento Sempre na atividade, mantendo minha humildade Não vivo como covarde, puxa lá meu fundamento DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Segundo os conceitos da favela Mato e morro por ela Acende aquela velha e joga fumaça pro ar Nas antigas era veneno Graças a Deus nós venceu Um blinde aos que se for e os que me...